Você sabe que você está virando um religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores na igreja, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação da palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus e obedecer. Você sabe que você está virando um religioso quando você se levou mais tempo se preparando diante do espelho para vir a esse culto, do que se preparando para participar dele espiritualmente. Se eu pedir para levantar a mão quem fez isso, vai ser complicado aqui, não quero envergonhar ninguém. Você sabe que você está virando um religioso quando você não consegue aturar o erro dos outros, mas é muito tolerante com os seus e o pessoal da sua família. Mas nos outros, não. Mas em você e no pessoal da sua família, tudo bem. Você sabe que você está virando um religioso quando você participa de todas as atividades da igreja, faz um monte de coisa para Deus, mas você não tem mais tempo para a sua família, você não tem mais tempo para gastar um tempo a sós com Deus, porque ninguém está vendo. Você sabe que está virando um religioso quando você é zeloso em dadismos e ofertas, mas trata mal seus empregados, não perdoa quem lhe ofende, não pratica misericórdia. Você sabe que está virando um religioso quando sua relação com Deus é só externa, mas falta quebrantamento, arrependimento, comunhão verdadeira com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.